Oi, gente! Começando mais um vídeo pra vocês. O vídeo de hoje é dos recebidos de dezembro, que eu recebi, na verdade, no finalzinho ali de novembro, entrando dezembro e agora as duas semanas de dezembro, né? Que a gente ainda vai entrar na terceira e eu já tô gravando esse vídeo pra vocês, porque depois eu não vou conseguir gravar, porque eu quero fazer vídeos com tema natalino, né? Dos lugares que eu vou visitar. Inclusive amanhã eu vou em alguns lugares e aí eu quero fazer pra vocês sobre isso. Então, o que eu receber no final de dezembro vai estar no vídeo de janeiro. Eu recebi muita coisa, né? Esse mês foi mais devagar, assim. Não teve muita procura de empresa, mas eu também vi um bloqueio horrível no Instagram. Então, foi bom, porque, sei lá, eu fiquei bloqueada pra mandar mensagem, pra postar e até agora eu não entendi por quê, porque eu não uso muita hashtag, né? Porque tem aquele negócio do shadow ban, mas eu não uso muito hashtag. Então, não sei por que eu acabei sendo bloqueada, mas passou. Voltei. Então, é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Dê like, curta, compartilha. Desculpa a minha voz, eu estou rouca ainda. Sei lá, parece que começou a esfriar, só porque eu gosto do frio, mas eu esqueço que eu morro de sinusite e eu acabo ficando com a garganta horrível. Ai, vai. Ainda é sete e meia da manhã, eu já estou aqui acordada, estou esperando dar oito horas pra sair com os cachorros. E é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Dá like, compartilha, curte, comenta e dá uma forcinha no canal que ajuda muito, gente. É isso. Então, curta aí o vídeo. Beijo. Olha, gente, acabei de receber mais as gominhas lá que... Acho que é gominhas que fala, né? É... Que é pro cabelo e é vegano, gente. É vegano, não esquece. Eles já tinham me mandado um potinho, já tá mais do que a metade. E agora eles me mandaram em cápsula também, ó. Em cápsula. E aí eu vou estar usando e depois eu falo pra vocês se eu tô gostando. Mas assim, eu já tenho percebido algumas diferenças no meu cabelo. Tipo, a minha franja eu cortei bem curtinha e ela já cresceu. E se eu não estivesse tomando, provavelmente não estaria crescendo tão rápido, né? E, gente, é um vício. Você não quer comer só duas gominhas. Você quer comer, tipo, o pote todo, porque é muito gostoso. Aí esse daqui eu vou experimentar agora. Eu vou tomar esse de manhã e esse de noite. E aí eu falo pra vocês. Mas vim aqui mostrar esse recebido lindo. Thank you guys so much for this big gift. Send more, please. Always. I know can... Alive you without that. Thank you so much. Gente, essas são as máscaras que eu recebi nesse pacotinho aqui, ó. Veio todo isso de máscara. E aí se você quiser assinar, você coloca o código V25 que você ganha desconto lá no site deles. Eu vou deixar o Instagram deles aqui na descrição do vídeo pra vocês entrarem em contato. E, gente, sério, eu amei. Ó, uma das máscaras que eu vi por aqui que era cara ou não era barato. Já tava de olho nela essa daqui. E a marca Misão, que é uma marca conhecida, né? Se eu não me engano é coreana, não tenho certeza. E eu queria muito esses daqui também, que é tipo de hidrogel. E eu adorei. Aqui a caixinha. Aí, agora eu vou mostrar pra vocês o que veio dentro da caixinha. Aí, gente, dentro da caixinha veio todos esses produtinhos aqui, ó. Veio essa máscara pro nariz, ó. Facial também. Que ela tá escrita em outra língua. Eu não sei qual é a língua essa. Se é japonês, chinês, coreano. Aí, gente, dentro dessa coisinha branca aqui, veio aquelas pedrinhas facial massageadora de skincare, sabe? Eu já tenho uma rosa. Adoro o que eu tenho. Então, provavelmente, essa daqui eu vou tentar fazer um sorteio. Mas não sei se eu vou conseguir mandar pro Brasil. Porque eu tenho medo que ela quebre, né, no caminho. Aí, veio, gente. Veio até, tipo, rasgado aqui. Acho que amassou esse creme de olhos da Mison também. Então, aí dá pra testar. Aí, veio esse... Ai, como que é o nome disso? Lip Balm. Em formato de maçãzinha. Que eu achei uma gracinha, ó. Muito fofinho. Também quero experimentar. Aí, veio esse creme, que eu já tava de olho da Neutrogena. Só que esse daqui, meu, tem um cheiro esse creme, que eu não sei explicar pra vocês. É... E a Luarone, que nunca sei falar essa palavra. Que é pra clarear, né? Tipo, a área dos olhos, essas coisas assim. Então, eu vou estar usando. Eu não sei se é só nas áreas dos olhos. Que esse é pra usar, mas... Ou no rosto todo. Aí, eu vou estar experimentando também. E veio esse de creme de corpo, gente. De chia. Chia Butter. Que é tipo manteiga de chia. Sei lá. Alguma coisa assim. E, gente, muito cheiroso também. Sério. Muito cheiroso. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Pena que vocês não conseguem sentir o cheiro, sabe? Muito bom. A embalagem. Aí, eu vou abrir isso daqui pra vocês verem também. Acabei de tirar e colocar. Esqueci que ia mostrar no início. Não tô atrapalhado. Ele é da mesma cor do Neutrogena também. Parece ser ótimo. Ótimo. E a gente sabe que esses cremes não é barato, né? Que vai um dinheirinho aí. Eu adorei receber. Sério. Tem um cheiro maravilhoso esse creme. Ó. Ele acalma. Ele, tipo, hidrata, né? E tem o tal do ácido lá. Então, é isso, gente. Esses produtinhos que vieram na caixa. Já mostrei pra vocês as máscaras. Vamos para o próximo recebido. Gente, o próximo recebido é mais um espelho. Vai ser da Funtouch. Funtouch. Acho que é assim que fala. E ele é bem levinho. Eu adorei. Ele é fácil de, tipo, levar para os lugares, sabe? E eu tô pensando em deixar ele lá no banheiro lá de baixo. Falei que ia fazer sorteio pra vocês. Mas é muito arriscado mandar pro Brasil. Porque pode chegar quebrado, né? Então, eu falei que eu vou manter ele. E se eu receber mais, eu tento ver se eu consigo fazer um sorteio aqui pros Estados Unidos. Quem mora aqui. Ou se eu consigo mandar pro Brasil, tá? Mas esse é o espelhinho que eu recebi também. Eu adorei. Eu achei ele muito fofo. E eu gostei porque ele é bem levinho. Diferente do outro. Dos outros que eu recebi. Eles são mais... É... Não digo forte. Porque eu não sei, né? Com durabilidade, essas coisas. Mas ele é mais levinho, assim. Mais fácil de transportar, sabe? Então, é isso. Eu adorei esse espelho. Gente, mostrar pra vocês a caixinha que eu recebi da Keto. Que veio um monte de barrinha de cereal. Veio no sabor framboesa e limão. E baunilha e amênguas. E eu já tô louca pra experimentar. E veio esse avental fofinho aqui. Depois vocês vão ver lá no Instagram. Vou tirar uma foto pro feed. E aí, vocês vão ver. Ai, adorei receber barrinha de cereal. Adoro. Gente, da empresa Beauty Counter. Eu recebi uma base, uma paleta. Várias amostrinhas. Ó, isso daqui. Esse saquinho. Tá cheio de amostrinha de produtos. E eles me mandaram também amostra de... Máscara de carvão. E eles me mandaram esse... Essa loção aqui hidratante. Hum... É uma loção hidratante. Veio nessa caixinha pequenininha aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês a paleta. Maravilhosa. Tem eles lá no Instagram. Eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês. Olha eu aqui. E eu adorei essa paleta. É muito bonita. E olha esse azul, gente. Pigmenta. Você coloca só um pouquinho no dedo. Ele já faz mal. Quer ver? Tá vendo? Tá ressecada a minha mão. Mas pigmenta muito. Nossa, muito boa. E eles me mandaram também a base. Porque eu ainda não testei. Eu vou testar pra vocês. Pra fazer videozinho. E aí eu conto se eu gostei. E aqui veio vários folhetos. Ó, tá vendo? Com todos os tipos de base que eles têm. Ó, as cores. Veio também um de pele negra. Que eu achei maravilhoso. Porque hoje em dia é muito difícil, né? As empresas fazer mais cores assim. E pelo menos eu nunca recebi a amostra de cores de pele negra. E eu acho super importante. Então, tá aí. Adorei. Mais um recebido. Aí, gente. Da Inótica. Inótica. Acho que é assim que fala. Eu recebi esse roller. Que fala, né? De skincare. Eita. Coloquei o negócio em cima. E olha que lindo. Também vou deixar na descrição do vídeo. Eu adorei ele. Tô com a sombra no dedo ainda. E ele é pesado, gente. É um produto de qualidade, sabe? Não é qualquer coisa, não. Até aqui, ó. É de quartos. Achei fantástico. Sério. Muito lindo. E a caixinha, gente. Ah, eu adoro embalagem bonita. Adoro. Depois eu vou fazer uma foto lá pro feed. Pra vocês. Recebi também essa caixinha. Da empresa. Deixa eu ver só o nome aqui. É... Just Give. Tá aqui, ó. O Instagram. Just Give. Acho que é assim que fala. Just Give. E eles deram um código de desconto pra vocês. Se vocês quiserem conhecer os produtos. Entra em contato. Vai lá no site. Ó. Tem o site. Tem o Instagram. Segue eles. E eles me mandaram um creme de mão, ó. De baunilha. Que é uma das minhas fragrâncias favoritas pra vida. Eu gosto de perfume de baunilha. Tudo de baunilha. Porque ele não acaba sendo... Ele não é forte. Tipo, ele acaba sendo bem... Como que fala? Suave. E eu tenho dor de cabeça com fragrância muito forte. Só que eles me mandaram também algumas fragrâncias, ó. Pra eu experimentar. Aí, eu não consegui usar eles ainda. Tô fazendo vídeo pra vocês. Mas eu vou separar os que eu não for usar. E eu vou doar também. Porque eu não fico com nada que eu não uso, gente. E eu gostei dos potinhos. Adorei. Que eles me mandaram. E deixa eu tentar abrir aqui pra vocês. Gente, eu adorei essa embalagem. Tipo, vem um negocinho aqui. Aí, você abre... Aqui atrás, ó. Olha que chique isso. E aí, você abre e tem o creme. Tá vendo? Aí, tipo, a caixa abre toda. E olha o creme. Muito lindinho. E eu já cheirei ele aqui. Super cheiroso. Só não entendi por que eles escreveram Vanilla. Tipo, não é Vanilla? Não entendi por que. Mas eu achei interessante. Deve ser o nome do creme, né? Adorei. Veio nessa caixinha fofa aqui. Muito fofa a caixinha. Toda trabalhada, sabe? Tipo, na marca. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês Uma paleta linda que eu recebi da do Color. Que eu postei lá no Instagram já. Acho que quem me segue já viu. Deixa eu só abrir aqui. Porque sempre com as duas mãos Eu fico toda embananada, né? E, ó. Ela é de glitter. Ela é coisa mais linda. Mas eu não usei ela ainda. Pra falar pra vocês. Só que, assim, o tom Quando você passa, ó Ela parece que pigmenta muito. Tipo, parece muito boa. Não sei se tá focando. Ó. Tipo, ela parece que ela Fica na pele, sabe? Ela não é aquelas que você passa E já sai. Tipo, eu já amei ela. Sério. Ela é muito bonita. E eu tô apaixonada Nesse tom aqui Que eu mostrei pra vocês E nesse rosa aqui do canto. Fora esses rosa Mais clarinho aqui, né? O verde também. Só que eu não uso Muita maquiagem colorida. Mas eu quero fazer Tutoriais pra vocês, assim Pra sair Eu não gosto De sair com maquiagem colorida Mas eu quero Aprender a fazer Entendeu? E aí eu quero usar elas Ó Vou mostrar essa daqui Olha essa Essa é tipo dourado Gente, eu não consigo Focar pra vocês Desculpa Tá vendo? Tipo um amarelinho Esse daqui Deixa eu passar aqui No rosa Olha isso, gente Que maravilhosa Muito linda E é isso Mais um recebidinho Gente, mostrar pra vocês Mais um recebido Que chegou aqui ontem É um serum Da E eu acho que é assim que fala E ele é aquele que É clareado Tem ação clareadora também E eu ainda não usei Recebi ontem Ainda não sei falar pra vocês Se Se é bom O que que acontece Eu vou testar Aí depois eu falo pra vocês Mas eu adorei receber É uma marca super conhecida aqui E Foi o pessoal desse site Ó Puri Fórmulas Que me mandou E eu adorei Aí tem aqui As instruções Pra você Usar, né E Pode aplicar É De noite E Tem que aplicar também Tem que usar junto O protetor Então Sempre que vocês usarem Algum serum Algum produto assim É Com esse ácido aqui Usem protetor, gente Pra qualquer coisa Na verdade Todos os dias A gente tem que usar, né E aqui o sol de Vegas Ele queima a pele mesmo Então Quando eu tiver mais ou menos Usando assim Eu vou falando pra vocês Lá no Instagram Aí, gente Eu recebi Esse Kit da Sojo Que é uma marca que eu adoro Eu amei Esse conjunto Com esse Cachecol Com esse óculos E, meu Eles são fantásticos Eu amo as embalagens É um capricho, sabe Eu já tinha recebido Alguns produtos deles E eles mandaram mais esse Porque Ai, eu sou muito fã Dos produtos deles E eu sempre tô lá Curtindo as fotos Conversando com eles Aí eu achei Esse cachecol Achei esse cachecol Maravilhoso E comentei com eles, né Eles falaram Ah, a gente te manda Que não sei o que E eu adorei Eles falaram Ah, eu vou te mandar Um modelo de óculos também E eu gostei muito Eu não sei se eu tenho Um modelo de óculos assim Mas eu achei bem diferentão Gostei Ai, gente Eu adoro Óculos escuro E cachecol Aí, gente Da Livio É assim o nome? Não sei se é assim que fala Eu recebi esses óculos aqui Que eles ajudam É, tipo Você andar no sol Você na hora de uma leitura Sabe? Eles mandaram Pra experimentar Eu nunca tinha usado Um óculos assim Eu vou usar agora Pra ver se E eles falam, ó Milagre para os olhos Milagre para os seus olhos E aqui tem as redes sociais deles Pra vocês entrarem em contato Então são óculos que ajudam realmente Não é só bonito, sabe? Tipo Não é só óculos pra você usar Como se fosse bonito É pra você se sentir melhor Pra enxergar mesmo Tipo Te ajudar a enxergar melhor Eu gostei desse recebidinho diferente Então esse foi o vídeo de hoje, gente Espero que vocês tenham gostado Tô deitada aqui Que eu terminei de fazer Faxina na casa Tomei banho Lavei meu cabelo E agora eu tô Esperando pra dar O horário de janta dos cachorros Aí eu janto E depois a gente Vai assistir um filminho De Natal Alguma coisa assim Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de recebido Desculpa que tá escuro aqui É porque no quarto não tem luz Só tem luz lá no banheiro Então é isso Até o próximo vídeo E obrigado por assistir Beijinho